Senhoras e senhores, o que vocês assistirão é o relato verídico de minhas férias frustradas. Peço a todos que desliguem seus celulares e tenham um ótimo espetáculo. Bom, meu nome é Lucas, eu adoro concurso cultural como esse aqui, e eu tenho um colega que um dia pegou e falou assim pra mim, Lucas, tá tendo um concurso de criar frase que é uma viagem pra Disney com direito a 5 acompanhantes. Você faz a frase pra mim? Falei, olha, até é fácil, mas se ganhar eu sou um dos acompanhantes e ainda quero uma cesta de produtos que sua esposa vende, que ela vende pão de mel, chocolate, trufa, essas coisas. Ele concordou, então eu peguei e fiz a frase. Passada uma semana o telefone tocou. Era o meu colega, e ele falou assim, Meu, pode arrumar a mala que a gente ganhou. E aí eu fui arrumar a mala. Quer dizer, eu tirei férias, falei pros meus amigos que eu passava 11 dias na Disney com tudo pago e tal, mas o destino foi cruel com a gente. Mesmo com todos os comprovantes, tudo, o consulado foi e negou o visto do meu amigo. E no fim das contas, a gente perdeu a viagem. Bom, no final das contas, eu criei uma frase de vencedor e não levei o crédito. Possui o visto pros Estados Unidos, e mesmo assim perdi a viagem, não usei. E ainda morri com o gosto amargo na boca, porque eu tomei o chapéu desse meu colega, e ele sequer pagou a cesta de doces que tava no avô. Mas quem sabe essa história triste e não me renda uma viagem pra Nova York. It's up to you, New York, New York. E aí E aí Obrigado.